Você é bom de matemática? Eu sou. 51 por 2. 51 por 2? Nem li pra cada um. Você é bom de matemática? Eu sou. 51 por 2. 51 por 2? Nem li pra cada um. Você é bom de matemática? Eu sou. 51 por 2. 51 por 2? Nem li pra cada um. Você é bom de matemática? Eu sou. 51 por 2. 51 por 2? Nem li pra cada um. Você é bom de matemática? Eu sou. 51 por 2. 51 por 2? Nem li pra cada um. Você é bom de matemática? Eu sou. 51 por 2. 51 por 2? Nem li pra cada um. Obrigado. Obrigado.